Fica toda molhadinha, quando vê nóis no rasate E com o Manu Fiat, ela quer fumar o beck gigante Senta pros traficante, fica pros traficante E com o Manu Gouda, ela quer fumar o beck gigante E com o Manu Gouda, ela quer fumar o beck gigante E com o Manu Gouda, ela quer fumar o beck gigante E com o Manu Gouda, ela quer fumar o beck gigante E com o Manu Gouda, ela quer fumar o beck gigante Até tanti tanti jama' gelapã Seirin doa' ku dite-na mal Ayeram-a ku ayama pada tua Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal